Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho trazer pra vocês óculos polarizados, tanto feminino quanto masculino, por um preço bem barato. Hoje pro vídeo não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá na minha outra rede social andressa.pro1. E lembrando gente, estamos com a meta de 10 mil inscritos no canal, então já se inscreve aqui e vai compartilhando aí esse vídeo com o seu amigo pra gente bater essa meta o quanto antes que vai ter uma semana inteirinha de vídeos com produtinhos da Shein. Mas hoje eu venho falar pra vocês como conseguir óculos, gente, polarizado por um preço muito mais acessível do que aqui no Brasil. E primeiro eu vou mostrar toda a qualidade deles pra vocês e depois eu conto como eu consegui esses óculos. Olha isso, gente! Óculos tanto masculino quanto feminino. Vamos começar aqui por esse masculino pra vocês verem toda a qualidade desse óculos e também vou provar pra vocês que ele é polarizado. Começando por o estojo que vem, olha só, gente, impecável esse estojinho. Eu gostei muito, achei assim, perfeito. Mesma qualidade, né, aqui do Brasil, enfim, por um óculos que é bem mais caro. Vem o selinho pra você provar que ele é um óculos polarizado, a gente já vai fazer esse teste. Vem embaladinho aqui. E ainda vem o paninho pra gente fazer toda a limpeza do óculos. Óculos masculino, lindo demais, olha, na coloração preta, tá vendo? Aqui tem a marca dele, enfim, polarized, né? Gente, qualidade absurdamente impecável. Olha esse óculos, sem nenhum defeito. O material dele é muito resistente, aprovadíssimo, gente. É um óculos de super alta qualidade. Terminando de mostrar o feminino, a gente testa os dois com essa prova de polarizado ou não. Então vamos pro feminino, que veio nesta caixinha aqui, gente. Olha isso, que luxo. Eu fiquei impressionada. Aí a gente abre. E aqui tá o estojinho. Estonjinho nessa coloração marrom. O estojinho do óculos masculino é melhor, mas esse também é bem bonitinho. E vem tudo também. A provinha pra gente tirar se o óculos é polarizado ou não. Lencinho pra fazer toda a limpeza, né, do óculos, enfim. E aqui o óculos que vem, inclusive, também com a capinha. Vamos abrir aqui pra vocês derem uma conferizinha nesse óculos, gente. Óculos feminino, ó, na coloração marrom. Olha esses detalhes desse óculos. Vou virar aqui pra vocês. Olha isso aqui. Ele é todo, todo trabalhado, gente. Olha só. Olha que impecável isso aqui. É incrível. E ele tem todo um degradê de cores, né? Começa um marrom mais forte e vai pro marrom mais claro. Assim, maravilhoso. Recomendo demais também. Uma qualidade muito boa. Muito resistente. E agora chegou o grande momento que a gente vai fazer. Esse teste de se ele é polarizado ou não. E aí eu conto pra vocês aonde que eu compro esses óculos magníficos. Pra gente fazer esse teste, eu peguei um óculos meu mesmo. E esse aqui é aquele óculos bem falso, tá? Ele é da marca Gucci. Olha só. Aqui tem a marca Gucci. Totalmente falsificado. Olha isso aqui. Falsificado 100%, gente. É sério. Paguei 10 reais nesse óculos. Então vocês já tem noção da qualidade dele, né? Mas é só pra gente fazer o teste de polarizado ou se não é polarizado. Enfim. Vamos começar por esse pão masculino. Pra gente ver se ele é polarizado ou não. Como que esse teste de polarização funciona? Tem um pescador aqui na imagem. E se o óculos for polarizado, vai aparecer um peixe aqui. Se não for polarizado, vai continuar do jeitinho que tá sem aparecer nada. Então a gente vai fazer esse teste primeiro com o óculos masculino. Mas só pra contar pra vocês, o peixe, gente, aparece real, oficial. Vamos fazer assim. Que talvez vocês consigam ver. Mas é que essa luz atrapalha, né? Mas conseguiram ver que aparece um peixe, gente? Olha lá o peixe. Conseguiram ver? Ai, gente, tomara que vocês tenham conseguido ver. Provando que esse óculos masculino, ele é polarizado sim. Porque apareceu o peixe nessa imagem aqui. E agora eu vou utilizar o mesmo teste com o óculos falsificado meu. De 10 reais. E a gente vai ver se vai aparecer o peixe ou não. Então eu vou colocar aqui na minha tela. E vou colocar aqui. Olha só, gente. Nada de peixe. Vocês estão vendo? Agora eu tô vendo que dá pra ver. Assim. Isso, ó. Nada de peixe, gente. Nada de peixe. Ou seja, não é polarizado. E por último, o nosso teste de polarização. O óculos feminino. Então, vamos ver também se é polarizado ou se não é. Vou colocar na lente da mesma forma. E... Deu pra ver? Será? Olha só, gente. Apareceu o peixe. Tá vendo? Olha o peixe lá. Olha. Gente, incrível, gente. O quanto isso aqui, um simples teste, consegue provar se o seu óculos é polarizado ou não. Incrível, eficiente. E um óculos que você acaba pagando muito mais barato. Polarizado, enfim. Tudo que precisa ter num óculos. E por onde que eu compro esses óculos magníficos, polarizados, gente? No site do AliExpress, gente. Lá vocês encontram os melhores produtos sempre. O site, assim, do AliExpress é o que sempre me surpreende. No quesito de ter coisas de boa qualidade por um preço bem menor do que aqui do Brasil. Na Shein, eu sempre gosto de comprar. Mas nesse quesito de comprar óculos e joias, a qualidade deixa a desejar bastante. Eu sempre falo isso, não minto. É verdade. A qualidade dos produtinhos da Shein. No quesito óculos e no quesito joias são muito inferiores. E pra esse tipo de coisa, eu recomendo 100% o AliExpress, gente. Maravilhoso. O produto de qualidade, produto polarizado, produto que dura. É tudo, gente. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho sobre os óculos do AliExpress. terem visto a questão de polarização. E se você gostou desse videozinho, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Me segue lá nas minhas outras redes sociais, andressa.pro1. E não esquece de aí compartilhar esse vídeo com o seu amigo pra gente atingir o quanto antes os nossos 10 mil inscritos. Obrigada, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.